E morreu a atriz que interpretou a diretora Olivia de Carrossel. A morte da atriz foi confirmada pela família. A atriz que interpretava a diretora Olivia de Carrossel, Noemi Gerbelli, morreu na noite da última quarta-feira, aos 68 anos. Ainda não se sabe a causa do falecimento, que foi noticiado pela sobrinha da atriz, Vanessa Gerbelli. Noemi trabalhou em diversas emissoras, como a RedeTV, na Rede Globo e também no SBT. Iniciou no teatro em 1973 e obteve sucesso com peças como Trair e Coçar é só começar, além de ter recebido prêmios como atriz. No SBT atuou ainda em outra novela infantil, A Patrulha Salvadora, além de atuar no cinema com os filmes Carrossel e Carrossel 2, o sumiço de Maria Joaquina. Com o papel que lhe consagrou entre o público infantil, como a famosa diretora Olivia.